Música Olá amigos internautas do portal Iguatu.net Noite de sábado movimentada aqui do município de Iguatu Uma moto foi tomada de assalto Essa aqui ó Essa aqui se não me engano é uma Suzuki né gente Uma Suzuki vermelha Placa NQS 4925 Como você pode observar estamos falando aqui da construção Do centro de convenções E que foi recuperada Por uma equipe do Honda do Quarteirão Nós estamos aqui ao lado do proprietário Seu Carlos o senhor estava a poucos instantes Chorando emocionado porque o susto foi grande Onde aconteceu esse assalto senhor? Na porta da minha residência Onde é que o senhor mora? Rua Calcante 327 E essa alma acebosa chegou perto do senhor apontando uma arma? Às 8h40 eu ponho a arma na minha cabeça Empurro a minha esposa, a minha filha Me dá uma chave na moto senão eu te mato Isso o senhor automaticamente tem as características dele? Viu mais ou menos? Ele tem 1,80m A minha cor morena Cabeça preta Com a bolsa preta Calça jeans e um tênis branco E foi momentos de pânico Essa que é a verdade Desejo pra ninguém Pra ninguém Uma coisa dessa Agradecer também agora a equipe do Honda do Quarteirão né? Do Honda, o policial que trabalhou A figo mesmo Entendeu? E que recuperaram Quando o senhor soube da notícia ficou feliz da vida né? Não tenho o que dizer Falta de palavras A vida tá mantida e conseguiu o seu bem material né? É Muito obrigado A polícia militar Ao Honda Ao pessoal da polícia civil Que me atendeu Muito bem Entendeu? Muito obrigado a todos Muito bem Obrigado pelo seu depoimento Nobrega Muito obrigado Nobrega E vamos falar agora com o Nobrega Pra você ver né Amigo ouvinte O pessoal fala muito mal da polícia Mas a gente tem que dar os parabéns No momento que age Nobrega Como é que vocês conseguiram chegar Até essa informação A essa moto aqui Nessa área do Centro de Convenções? Possível A gente ficou sabendo Que ocorreu um assalto ali No Pocobor Imediatamente a gente saiu A inteligência De capturar esse elemento Recebendo informações Através do Copom Que o elemento tinha Abandonado a moto aqui No Centro de Convenções Na construção Chegando no local A gente encontrou a moto E o elemento em fuga No mato Tem esse matagal Aqui atrás Na Lagoa da Bastiana Não é? Gostei E ele Até agora Não conseguiu Nedeficar também o mesmo Negativo Estamos Tentando localizar Mas é difícil O local é Difícil acesso Difícil acesso Mas a gente vai fazer o possível Muito bem O importante é que Ele não fez nada Contra a vida do cidadão E conseguimos recuperar a moto E um recado também Para quem for cometer Esse tipo de assalto Em Guatu Que o Honda está atento Não é? Possível O Honda está diariamente Nas ruas aí Para evitar Esse tipo de ocorrência Infelizmente A gente não pode estar Em todos os locais Mas a gente faz de tudo Para que o cidadão Possa ter Seu trânsito livre Muito bem Muito obrigado Para o seu depoimento Parabéns mais uma vez Está então a moto Recuperada pelo Honda Do Quarteirão Internauta Imagens exclusivas Do portal iguatu.net Reportagem de Alex Santana Para o site Que tem mais informação Para formar a sua opinião E aí E aí